Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E esse vídeo aqui tem um, tem um a ver com a Kurama, né? Vocês estão me pedindo muito uma série a ver com a Kurama. Então vamos fazer o seguinte, galera, ó. Se vocês querem a série da Kurama, deixem nos comentários. Ou, enfim, eu quero a série. E também, meu, deixa o seu like, porque eu vou ver pelo número de likes desse vídeo aqui. Quantas pessoas querem. Então, mano, se você quer essa série, mano, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo, pra eles ajudarem esse vídeo aqui, demorou, galera? Então eu conto com cada um de vocês aí embaixo pra deixar o like e comentar que vocês querem a série, beleza? Bom, galera, já saiu um vídeo do canal hoje, que foi de Nanatsu, 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 Nanatsu no Taizai, beleza? Que, mano, é uma série nova no canal, que vocês estão gostando demais. Então eu espero que vocês avaliem lá, beleza? E também vai sair daqui uma hora mais um vídeo, então fiquem ligados aqui do canal, beleza, galerinha? Então é isso aí. E aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat, beleza? Então é isso aí, meus amores. Muito obrigado a todo mundo que me ouviu até aqui. Fiquem com o vídeo. Valeu, falou e tchau! Ai, contei pra sarada do nosso filho que eu não consegui salvar ela. Ela ficou muito chateada comigo, mas ela entendeu que não é meio que minha culpa, né? Que foram aqueles caras malditos que roubaram o meu filho. Mas... Depois que eu dominei o mal do Sininho, eu consigo sentir o chakra das pessoas. Eu senti aquele dia que meu filho tava vivo, que ele não tava morto. Que aquilo lá não era... não era... verdade. Eu acho que ele ia estar vivo. Eu tenho que falar isso pro tio Sasuke descobrir aonde que é a base desses caras. Aonde que eles tão operando. Aonde que eles tão fazendo isso. Eu não posso deixar meu filho morrer assim. Eu nem sei porque que eles querem... O que é o tio Sasuke que tá ali na frente? O que é isso? O que é que ele tá chorando? Tio Sasuke? Isso é sangue? O que foi, tio Sasuke? O que foi? Você tá machucado? O que aconteceu? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tio Sasuke, por que você tá assim? O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Tio Sasuke? Tio Sasuke, por favor, por favor, fica comigo. Fica comigo, Sasuke. Pega minha mão. Pega minha mão. Por que você tá assim? Boruto, Boruto. O que foi? Não, não, não. O que aconteceu? Tio Sasuke, por que você tá machucado assim? O que aconteceu? Eu tenho que te contar logo. Você não vai morrer, Tio Sasuke. Fica aqui comigo. Você não vai morrer. Eu tenho que te colar. Ai, meu Deus. Ai, eu peguei o seu sangue. Ai, que foi, Tio Sasuke. Fala. Gente, você não sabe o que aconteceu. Eu fui lá atrás deles, dos outros Tio Sasuke, essas coisas. Eu fui atrás deles. Calma, você foi atrás deles sozinho, sem me chamar. Sim, mas eu fui com toda a minha força, você não sabe. Eu sei toda a minha força. Tio Sasuke, eles são muito. É o Kawaki, é o Zotsotsuki, é todo mundo. É o Otmar, é todo mundo, Sasuke. Você foi lá sozinho. Mas, você não sabe. Eu descobri muitas coisas. Não, antes eu tô bravo com você. Por que você foi lá sozinho? Eu fui lá porque eu queria resgatar logo o meu neto. É meu neto. Tio Sasuke, lembra que você sempre falou pra mim, pra mim, sempre manter a cabeça, pra mim, nunca perder a minha cabeça? Eu sei, mas isso é diferente, é outra coisa. Isso não, não é diferente, Tio Sasuke. Você foi, você já fez igual eu fiz, mas muito tempo atrás disso sozinho. E eu quase não. Minha cabeça, parece que eu, algo mexendo com a minha cabeça. Tio Sasuke, você tem que manter a calma. Olha lá, atrás, tem um clone. Ai, meu Deus. Tinha um clone atrás de você. Clone do quê? Não sei, parecia um Zetsu. Ai, meus, eles tão atacando a vila a todo momento. Mas tá, você descobriu alguma coisa? Muitas coisas, você não imagina. Meu Deus do céu. Você não imagina que eu descobri muitas coisas que... O que você descobriu, Tio Sasuke? Eu descobri que... Fala! Eles querem fazer uma nova ordem mundial. Eles querem fazer uma nova era. Uma nova ordem mundial? É! E por que eles precisam do meu filho pra fazer isso? Isso mesmo, eles tão com o chakra da raposa. Como assim, a raposa? Só eu e meu pai... Ele é meu filho. Ele é seu filho, então... Ele tem que ter o chakra. É uma nova raposa? Isso, uma nova raposa. Só que estranho, eu não sei, eu olhei de relance. Parece que ela é até mais poderosa. Ah, é lógico, Tio Sasuke. Ela vai ter... Ai, meu Deus do céu. Ele vai... Ai, então ele vai ter o chakra de também... Meu Deus do céu. Junto com o Jaringan. Bem com o Gun. Ai, meu Deus do céu. E agora eu tenho que te falar uma coisa. O que é que eu tenho que fazer? Eles querem trazer... Eles querem trazer as 10 causas de volta, entendeu? Reunindo todos os chakras de todos os bijus. Então, eles vão trazer a Jubi de volta. Mas por que eles querem fazer isso? Eles querem destruir a vila e todas as vilas existentes? Eles querem devastar tudo. Devastar todo o planeta e construir o reino deles de novo, entendeu? Calma, eles querem destruir o mundo ninja. Realmente, tipo, é o objetivo deles. Todo, todo, todas as vilas, todo mundo. Porque eles querem fazer aquele regime deles lá, sabe? Tipo, todo mundo ser escravizado. Os únicos que vão ser, tipo... Do castelo são os reais, né? Que são os outros tukis. Com certeza, a família do Rotimaro vai estar lá. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode deixar isso acontecer. Tá, e você descobriu aonde que é? Eu descobri. Só que eu tenho que levar... Eu não posso contar ainda pra você, Buruto, entendeu? Eu não posso contar ainda pra você. Por que você não pode contar pra mim? Você vai lá sozinho, Buruto. Você não pode contar pra mim? Mas eu sou mais velho, Buruto. Você é a... Se eu e o Naruto morrer, você é a única salvação, Buruto. Mas esse... Meu Deus do céu. Você acha que eu vou conseguir mesmo salvar o mundo inteiro ninja disso? De todo mundo? Agora, Buruto. Eu tenho que te contar a pior coisa que tem disso. O que foi? Eles vão realizar. Logo, logo. O Edo Tensei. O Edo Tensei? Sim. O que é o Edo Tensei? Você não sabe o que é isso? Não, eu já li o pergaminho, já li um monte de coisa do meu pai, mas eu nunca vi esse jutsu. Esse jutsu é o jutsu mais proibido de todos. Ele é o jutsu onde você renasce os mortos. E, aliás, se você quiser, você pode até controlar eles, à sua vontade. Como assim você controla eles? Como que é? Você é tipo um bonequinho? Não. Praticamente, você tem que ter um corpo. Por exemplo, na guerra eles usavam muitos zetsos, né? Pra fazer esses clones. E eles têm zetsos. Aí eles têm que colocar um pergaminho, que é um pergaminho de controle atrás da cabeça. E esse pergaminho permite ser controlado, entendeu? Então eles querem reviver alguns ninjas poderosos. Muitos. Imagina se eles revivem até o seu avô e colocam esse pergaminho. Não, 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 não. E você viu alguma lista de alguns ninjas que estavam lá? Sim. Quem que você viu lá? Fala os nomes. Ah! Calma, tisassi. Calma, calma, calma. Quem que você viu lá de tão importante que você viu na lista? Meu passado parece estar vindo em mim. Meu passado parece estar vindo em mim. Que passado, tisassi? Que passado? Calma, tisassi, você tá perdendo o controle. O Vivo falou pra mim manter o controle. Agora você tem que manter o controle. Tisassi, calma, calma. Tisassi, calma. Aqueles cretinos. Aqueles cretinos. Quem que eles vão reviver? O meu irmão, Itachi. O Itachi? Itachi, eles querem reviver. Quem mais você viu nessa lista, tisassi? Quem mais? Eu vi mais pessoas. Mas eu não posso te contar. Eu não quero te contar agora. Eles querem reviver o terceiro Hokage. Eles querem reviver o primeiro Hokage. Hashirama. Eles querem reviver muita gente. E esse Jutsu foi criado por quem que ele ia ter proibido? O segundo Hokage criou isso. E por que o segundo Hokage criaria um Jutsu de reviver as pessoas? Quem tá morto tem que ficar morto, Tisassi. Eu sei, mas quem se apoderou a esse Jutsu e fez coisas diferentes, controlou esse Jutsu foi o Orochimaru. E depois o Kabuto ainda melhorou mais ainda esse Jutsu. Essa cobra, essa cobra. Primeiro ele pega meu filho. Agora ele quer trazer os mortos. Seu irmão, meu avô. Quem mais ele quer trazer pra vida? Tipo, eu não conheço a antiga era dos ninhos. Eu não sei se eles eram poderosos, se eles não eram. Eles vão trazer o Pen, que é o Nagato. Quem é Pen? Eu não conheço. Você não sabe quem é Pen? Não. Ele já destruiu a vila inteira uma vez. Ele era Takatsuki. É o que tem o Rinnegan igual o seu e o Tisassi. Isso mesmo, só que ele tem nos dois olhos. Ai meu Deus do céu, quem mais? O Jiraya, o mestre do seu pai. Aquilo que tem a foto na minha casa? Sim. Meu... Madara. Madara? Madara. Não é esse do Vale do Fim? Meu Deus. Esse mesmo. Meu Deus. Que era o rival do Hashirama. Meu Deus. O Tobi. Meu Deus, esse daí é amigo do Kakashi Sensei, isso daí ele me contou já. Sim. Meu Deus. Sim, o Kakashi possuía o Sharingan dele, há muito tempo atrás. Tio Sasuke, você tem noção que se juntar todos esses ninjas controlados pelo... Pelo esse povo, pelo Ototsuki, pelo Orochimaru e por todos esses caras. Se eles pegarem esses ninjas, a gente tá muito ferrado? Muito mesmo, porque talvez seja pior, umas duas, três vezes pior que a Última Guerra Ninja. Então, Tio Sasuke, a gente tem que impedir eles logo. Vamos chamar meu pai e vamos lá onde eles tão fazendo isso e acabar com tudo, Tio Sasuke. A gente tem que resgatar meu filho logo. Eu vou vingar o meu irmão, eles não podem usar ele assim! Calma, Ototsuki, calma, Ototsuki, calma! Vamos lá, Naruto! Pronto!